Fala pessoal, sou o Luiz Raimondini do Além do Muro Estou aqui hoje para trazer para vocês o unboxing do Raid & Trade É um lançamento da Redbox Editora É um jogo que foi lançado via financiamento coletivo pela Mage Company Conseguiu mais de 700 apoiadores E um valor total de aproximadamente 50 mil dólares Sendo que a meta era 15 mil Um jogo de 3 a 5 jogadores Tempo de caixa de 90 minutos O design aqui é do Charalampos Sakiris Nome bem complicadinho A gente já tem aqui na caixa com a linha E a arte do jogo é do Michael Andresakis Ele também esteve envolvido nos jogos Twelve Realms E também esteve envolvido no Rome Chemistry Que vai ser lançado pela MeepleBR Jogos aqui no Brasil Na verdade até saiu Em Raid & Trade você tem um cenário pós Terceira Guerra Mundial Onde os jogadores vão competir para entrar no que eles chamam de Cidade Dourada Que é uma das cidades civilizações que conseguiu sobreviver a esse holocausto Vamos abrir aqui o jogo Dá uma olhadinha nos componentes Apesar daqui da caixa dizer 14 ou mais anos no verso A gente tem uma indicação na lateral aqui que é 12 ou mais Então fica ao seu critério Qual vai ser a idade que você vai jogar com o seu filho aí Ou nos eventos para quem você vai liberar o jogo É um jogo bem forte na temática Ele tem uma série de componentes que trazem isso à tona E até todas as cartas elas tem um flavor text O verso da caixa ele tem mostrando como que é o tabuleiro montado Isso é legal para quem quiser já saber como que é o espaço que vai ocupar na mesa Como que é mais ou menos o feeling do jogo E ele tem uns detalhes bem legais aqui em verniz no logotipo Aqui na capa Então assim, é um capricho bem bacana Vamos abrir a caixa aqui Beleza, primeira coisa que a gente vê aqui Manual de regras Manual de regras aqui grandinho 22 páginas no total Tem algumas informações aqui adicionais dos personagens Tem aqui uma diagramação bem clean Não tem muito texto Tem bastante exemplo aqui de Mostrando aqui o tabuleiro, as cartas Parece ser bem explicadinho Bem, passando o manual a gente tem aqui os punchboards São quatro no total Para começar então aqui das casas Esse jogo aqui a gente vai ter tipos diferentes de casas Que são posicionados no tabuleiro modular A gente tem a casa pequena que é a verdinha A casa amarela que é a média E a casa vermelha grande Os tiles eles são frente e verso Tem aqui a mesma impressão Uma arte bem bacaninha, bem interessante Depois a gente tem aqui esses discos Que são posicionados no centro do tabuleiro Onde ele vai mostrar as trocas Que podem ser feitas no mercado negro E tem também aqui essa outra Utilizada na variante Tem o cenário do helicóptero para fuga Tem aqui umas fichas de guardas também A gente vê que os tiles eles estão saindo Bem fácil aqui Muito bem cortado aqui os punchboards De modo que não fica rebarba também Achei bem bacana Umas fichinhas aqui numéricas Para a questão de pontuação Basicamente esses aqui são alguns outros tiles específicos do jogo E aí a gente tem dois punts aqui de tiles de equipamentos Esses aqui são os que eu acho mais legais O jogo ele tem esses equipamentos diferentes Cada um tem a sua cor Então por exemplo Tudo que é cinza aqui é arma no jogo Então você tem por exemplo Uma arma como um revólver Mas você também tem aqui No outro tile a mesma cor Só que são as balas O cartucho E aí você tem aqui por exemplo As comidas Tem a barrinha aqui de chocolate A lata de Sei lá Sopa de tomate Então assim Você tem por exemplo As roupas São roupas diferentes Meia, camiseta Apesar de você Ser mais um Um chamariz É legal por conta de você Ter equipamentos que são efetivamente Da mesma cor Mas eles tem uma Uma imagem diferente Já vou aproveitar e pegar Aqui no fundo que eu estou vendo A sacolinha Que é uma sacolinha aqui Com toda uma impressão De exército né O logotipo do Raid and Trade aqui Que é justamente onde vão ser colocados aqui Esses tiles Que vão ser sorteados toda vez que a gente Arrombar uma casa Vasculhar uma casa Então bem bacana esse saquinho aqui Você pode ver que tudo é É bastante temático Com o clima de guerra do jogo Continuando a gente vai ter aqui então Os cinco personagens Os personagens aqui tem essas fichas Onde ele já vem montado Essas rodinhas né Essas rodinhas aqui do lado Que vão marcar basicamente Aqui a sua fama né Não sei se é fama O nome exatamente Como que está aqui na tradução em português Mas se você Está mais susceptível a ser aceito Na sociedade dourada né Ou não As tecnologias né O nível de tecnologia que você tem Aqui os pontos de energia Em todos os tabuleiros A imagem né Do personagem que você está jogando Sendo cinco no total E você tem aqui também Uma colinha de quais são os resultados Dos dados né Daquele personagem Cada face representa E também aqui A visão geral do turno Seriam as ações que você pode fazer O que você pode gastar de energia Para fazer alguma determinada ação Então tem essa colinha aqui Para você utilizar O jogo então ele tem esse tema Em cima dos personagens também Sendo que até no manual Ele tem um histórico de cada um Aproveitando aqui Dos próprios personagens Vou pegar aqui Vamos lá Para começar aqui as cartas De equipamentos dos personagens Vamos lá É ele nem precisava Aqui do estilete Ele tem uma dobrinha aqui Para a gente tirar Beleza Tem aqui o verso De cada personagem E são justamente os equipamentos Que você vai poder construir Com o seu personagem De acordo com Os itens que você vai utilizar Então ele tem assim Tem vários desenhos Os personagens tem O cara que tem a armadura Tem o capacete Tem a hiper arma O que ela vai proporcionar Para o jogador durante o jogo E o quanto que custa Para ela ser feita Cada personagem Tem os seus equipamentos específicos Então é um jogo De poderes variáveis Apesar das ações Que vão ser realizadas Serem iguais Você tem aí Uma combinação diferente De itens Esse baralho aqui Ele vai ser das casas Que são justamente Quando você vai conseguir Pilhar as casas Em busca de itens As casas vão representar Então O baralho de casas pequenas Tem o P aqui no verso E representado pela cor verde Vermelho G para grandes E M amarelo para médias Todas elas tem Um pequeno texto De O flavor text Um texto aí Que está envolvendo o cenário Próximo baralho São as cartas aqui maiores Elas vêm num Saquinho aqui com bola São as cartas aqui De eventos Cada turno vai Então ter um dos tipos de eventos Tem vários tipos de eventos Eventos benéficos Eventos que vão Prejudicar os jogadores Todos eles com ilustrações Que remetem aos personagens Ou a situação vivida no jogo E também O flavor text Sempre né Além também do Efeito propriamente da carta Os baralhos de missões Que são missões que você pode aceitar Em troca de alguma recompensa Então as missões Elas tem aqui Esses versos com o MI São aqui as missões Que parece uma tela de computador E elas vão ficar abertas Sempre na mesa Número de jogadores Mais um E aqui você vai ter então Os pré-requisitos da missão E o que você vai conseguir Quando você Completá-las Então você tem também Essas cartas aqui No mesmo formato De missões Que são os encontros As cartas que vão ficar Distribuídas no tabuleiro Pra você encontrar Algum personagem Que vai Poder te auxiliar Se você conseguir Entregar pra ele Determinados itens Ainda sobre os personagens Agora a gente tem então As miniaturas A versão nacional Vem com Também uma miniatura A ser colocada no tabuleiro Que é Essa pirâmide aqui Que é colocada no tabuleiro No lugar de Um dos tiles Mas assim É mais pra dar uma Uma visão legal Aí pro jogo Fica bonito Montado E além disso Você tem então Os cinco personagens São as miniaturas Pequenininhas Mas os detalhes Muito bem feitos Remetem então As personagens Que cada um tem Deve ser difícil Pra caramba De pintar isso aqui Mas Quem gosta de encarar o desafio Elas são muito detalhadas São bem bacanas Mostram bem os personagens Que estão nas fichas Isso é bem legal Com certeza Dá um Um clima adicional Aí pro jogo Essas miniaturas São justamente as que vão ser Utilizadas Pra movimentar aqui Pelo tabuleiro modular A gente tem aqui Os tiles Que eles vão ser montados De forma Aleatória Mas tem que ter Um encaixe Nas peças E eles vão ter Várias informações A gente tem Duas modalidades De jogo O verso aqui Que é o deserto Que é uma modalidade Um pouco mais difícil E também A cidade destruída E aí ainda aqui A gente tem por exemplo Cenários diferentes Como cenário de fuga Do helicóptero Ou aqui Quando você tem O centro Onde você vai colocar Aquela ficha redonda Que é do mercado negro São 10 tiles ao todo Tem também Um saco com os dadinhos Cada jogador Tem o seu dado E tem aqui Essas imagens Que são impressas Aqui até parece Que é adesivo Mas Evidentemente é impressa Tem os dados Dos personagens Que vão ter As faces Que vão fazer Os ataques E defesas O que cada uma Significa Tá na ficha Do próprio personagem Sendo que varia De personagem Para personagem E esse dado Com a estrela Que é justamente Que a gente vai usar Lá na pilhagem Das casas O jogo tem Bastante cartas De formatos diferentes É interessante lembrar Que na própria Caixa do jogo Aqui no verso A gente tem A recomendação Na verdade O número de cartas Que a gente tem E o formato Ele tem aqui No rodapé E não é a toa Uma vez que A própria Redbox Tá entrando Com os sleeves Agora No mercado Então até Quem fez a compra Em um período Se não me engano Na pré-venda Levou os sleeves Junto do jogo É um jogo caprichado Tanto nos componentes Até a gente ver Na própria caixa É uma caixa É uma caixa que vai conseguir Pegar bastante Esse Acolher bastante Bem os componentes Aqui dentro mesmo O insert Ele é super simples Mas a gente vê Que ele tem Essa pegada Realmente De algo De emergência Ou bloqueio Então toda a identidade Visual aqui é legal Até mesmo Num componente básico Que é o insert A lateral da caixa Aqui tem algumas ilustrações Dos personagens Então fica muito bonito De se ver o jogo Assim Uma pegada bem legal Para o jogo Um capricho bem bacana Bem, então isso aqui Foi o unboxing Do Raid and Trade Lembrando É um jogo Da Redbox Né, lançamento agora Quem cedeu Essa cópia aqui Do jogo Para Além do Muro Foi a Koki Hobby Que é quem está fazendo A distribuição do jogo Se quiser conhecer Mais sobre Ver um pouco mais De vídeos de review Tutorial Gameplay Eu também tenho Um canal Com um amigo Que é o Karika O canal é o Karikards Provavelmente a gente Vai fazer alguma coisa Do Raid and Trade Por lá em breve Se você quiser conhecer Também mais sobre o jogo Você pode dar uma jogadinha Nele lá no evento Do Além do Muro Mais informações Na nossa página Se você gostou do vídeo Dá um like Comenta Se inscreve no canal Obrigado por assistir A gente se vê na próxima Até mais É o segundo lançamento Da editora Paper Games Aqui no Brasil Eles já lançaram O Flip City Aqui É do Kral Chudky Do Chris C.S.D.K O Kral Chudky Ele é o responsável O designer que lançou O Motainai E o Glory to Rome Bem famoso Vamos abrir E ver o que tem aqui nele